Olá, pessoal, tudo bem? Nesses bastidores dessa terça, sabe o que eu quero mostrar para vocês? A nossa nova máquina de circulação extracorpórea, a mais moderna que existe no mundo, de fabricação alemã, chegou na sexta-feira, foi montada e hoje nossos perfusionistas estão começando a utilizar esse equipamento de última geração, que a gente acredita que a gente vai conseguir melhorar muito o atendimento das crianças que precisam operar do coração aqui em São José do Rio Preto. Então é isso, depois nós vamos mostrar para vocês alguns detalhes aqui dos funcionamentos e vocês podem depois explicar para que a gente coloque no vídeo para o pessoal em casa ver essa maravilha aqui. A gente agradece muito a diretoria do nosso hospital que se empenhou para que a gente conseguisse isso aqui e ao governo do estado de São Paulo que nos ajudou a adquirir esse equipamento novo. Então, nosso muito obrigado a todos que entendem a necessidade que a gente precisa de ter equipamentos de altíssima qualidade para poder fazer uma perfusão numa criança de 2 kg, 2,5 kg. Então, nosso muito obrigado e vamos avante. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para mostrar para vocês a nova máquina de circulação extracorpórea. Essa máquina está atendendo todos os requisitos do Guideline da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. O mais importante de tudo isso, na verdade, são os dispositivos de segurança que se encontram nessa máquina onde, com qualquer defeito, ela para e a gente consegue resolver o problema o mais rápido possível. São sensores de nível, sensores de bolha, temperaturas e pressão. E aí